Oi pessoal, nós estamos aqui com a Dona Isaura. A Dona Isaura é paciente da Secreza. E a Dona Isaura, quando era nenenzinha, ela foi diagnosticada com otite média nos dois ouvidos. Isso fez com que, aos 22 anos, ela tivesse que passar por um procedimento para recuperar a audição que ela foi perdendo ao longo dos anos. Com 53 anos, ela percebeu que estava perdendo de novo a audição nos dois ouvidos. Em 2006, ela passou a ser paciente da Secreza e, desde 2007, ela utiliza aparelhos auditivos que devolveram, sim, a felicidade e a qualidade de vida para ela. Não é, Dona Isaura? O que a senhora tem a falar? Com certeza. Quando, em 2006, que eu fui detectado que eu era deficiente auditiva, que eu não tinha mais condições de audição, então, passei pela assistência social e eu consegui os novos aparelhos auditivos, que aumentou a minha qualidade de vida, voltei ao mercado de trabalho, uma tranquilidade imensa na audição, o que me deixou feliz. E, hoje, eu, inclusive, estou aqui fazendo ajustes, porque são feitos ajustes. E, muito feliz, pelo bem-estar, né, de ouvir, de poder participar ativamente da parte social da vida da gente. Obrigada.